Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Essa aqui é a camisa nova lá que tá vendendo na loja, ó, noob, cara, na moral, essa daqui é a camiseta mais bonita, a camiseta mais linda que eu já fiz na minha vida Essa camiseta com bagulhinha azul aqui assim, ó, tá muito da hora, velho, na moral Se vocês quiserem comprar, loja.canalvgames.com, compra lá Tô lembrando, eu não sei jogar, meu irmão menos ainda, então eu assisti o Alanzoca, mas assisti assim, tipo, pedaços Eu não assisti ele inteiro, então a gente vai ver o que que se enrola nesse bagulho aí Alô, Marujo, o que que a gente faz? O que que a gente faz? Ó, louco, tem um monte de coisa, mano Aonde você tá, velho? Tô na vida, se você segura o LB, se você consegue pegar, ah, tô atrás de você Pula aqui, mano, não deve morrer esse jogo não Ah, deve morrer sim, mano Lógico que morre, cara Qual que corre? Não corre? Ah, corre O analógico, você aperta Vocês estão prontos? Estamos, capitão Eu não ouvi direito Estamos, capitão Ah, e eu... Ó, eu acho que eu perdi a minha madeira, velho Ah, mas o que que a gente... Você já pega ela de novo Nem eu Mas dá pra ter pego mais de uma madeira Eu peguei duas O que que essa mulher faz? A gente não consegue conversar com ela Alô? Eita porra Ah, dá pra pegar banana aqui Foda-se Você pegou todas as bananas, seu merda? Ih, afundou Ih, o barco afundou, mano Como assim afundou, mano? Ué, tá embaixo, tá muito embaixo d'água, velho Não, não afundou não, pô Ué, olha aqui, a água tá invadindo aqui, mano, tá não? Dá pra ir pra lá? Ih, tá afundando mesmo? Mas a gente nem entrou no navio Como é que ele afundou, mano? Olha lá, a madeira é pra arrumar o barco Mas porra A gente nem sabia, mano Ah, como assim, velho? Ah, jogo mal roubado E agora? O que a gente faz, mano? Olha, Fábio, aperta... Aperta Y Viado, tem arma pra caralho Meu Deus Por que que não mostrava essas armas ali, velho? Não sei também Ah, eu quero saber como é que eu faço pra... Para de trocar essa merda, mano Me ensina como é que pega Eu tenho mais um aqui pra gente trocar junto, velho É... Pegou, mano Pegou, mano Aqui, peguei, peguei, peguei Vai, toca aí Esse jogo é muito bom, velho Na moral Ô, Fábio, vem cá Vamos... A Cí já falou Vai conversar com o cara na cabana Pra comprar uma missão Vamos lá comprar uma missão Mas a gente nem tem barco Como é que a gente vai comprar uma missão, velho? Eita, porra! Caralho, mano Pera aí, pera aí, velho O que que cê fez? Porra, eu apertei o RT, malandro Ele... Ele voou, ele voou Só sei que isso Ué, mano, e agora? Ah, não, deve ser aqui, ó Maluco Aqui, Fábio, achei O que que cê achou? Ah, ele tá olhando pra o outro Precisa ter quatro? Sei lá, mano Ah, esse aqui é pra jogar Tá, pera aí Foda-se Pera aí Não, faz isso não Aê, porra Ô, nosso barco tá andando Caralho A gente já vai... Não, 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 não Ah, já era Perdemos o barco Como é que cê fez isso? Como é que cê fez isso? Porra, o barco já tava andando, viado A gente nem viu Mano, vê lá O barco já deve tá afundando já Deve ter água lá embaixo Para de quebrar os bagulhos Não dá pra ser, velho O cara tá... Porra, tá entrando água, Fábio Fudeu Achei Pega o balde e vai tirando a água A gente vai afundar Cadê? Onde tá o quê? Mano, eu só achei um buraco Nossa Achei como desse Ô, vamos... Puta que pariu, fiado Calma aí Deixa eu soltar a âncora aqui Calma aí, vou puxar a vela aqui Pra nós não subir Meu amigo Pronto, pronto Ai, sorte que eu sou o capitão bom, hein Que é isso, pai Eu tô reconstruindo aqui, ô, arrombado Na moral Você tá reconstruindo, mas eu... Porra, encheu de água Ó, tem que pegar balde Como é que pega água? Como é que pega água? Ai, já acabou a água? Não Aê, peguei, beleza Vou jogar água fora lá Calma aí, galera Tudo sob controle Tudo sob controle Calma aí Ô, caralho Aê, Fabão Já tamo cada um Na sua posição já, hein Enquanto você terminar de construir Você me ajuda Já construí, mano Então pega as águas aí Vê onde tem água aí, ó Não tem mais água, porra Tem, se eu tô escutando Barulho de água Ué, normalmente é na água Aqui fora, né? Pô, o barco tá andando Não era pra tá parado? Não, não tá andando Amigão Ô, idiota Você sabe que pra ficar parado Você tem que... Eu soltei a âncora, neném Ah, tá... E por que que tá andando? Olha, ele tá rodando Sei lá por quê, pô Não me faz pergunta difícil Tá reto isso aqui? Por que eu sei se tá reto? É só ver a bússola Do lado direito aí, ó É, não mostra se tá reto ou não, porra Ué, norte, sul, leste, oeste, porra Norte é pra cima Aí você deixa no norte ali, pá Tem da verde Esse cara aqui, ó Isso aqui é uma tenda Mas isso aqui é verde Não sei se é da autônia Mas isso daqui não... Nossa, véi Tá em inglês, véi Nossa, véi Ah, pô Deixa eu comprar isso daqui Tá zero de grana mesmo Eu comprei esse de zero também Mas eu não sei como é que Vê a missão É, nem sei o que que é isso, mano Ah, só vai ver no barco Assim já falou Mas é isso mesmo A gente fez certo Pegou o baú ali Só ir pro barco agora É isso? Pô, o vento tá indo pra trás, mano Tem como dar um... Ah, pera aí, galera Vamos pegar as paradas lá primeiro Que a gente já falou Depois a gente vê a missão Pera aí Tamo chegando, tamo chegando Caramba, mano Os irmões piratas tão indo bem Tamo andando bem Meu amigo Aê, mano Tamo chegando no bagulho aí bonitinho Ah, fodeu Não bate mesmo Para, para, para Para, para Para, para Para Você tá me tirando, né Velho Como você bateu, mano Porra, tu tá na Disney, moleque Nossa, entrou água pra caralho Você parou o bagulho? Não, né Parei, mano Eu ativei tudo Calma, eu vou tirando... Ah, velho, você nem tava prestando atenção Não, 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 não é direitão, mano Moleque, tu que tava Sei que tava guiando a parada lá da velocidade E é o que sou o culpado, desgraça Ah, velho, você tem que avisar Quando você tá chegando Ah, eu? Porra, tu não enxanga não, mano Não, mano Que cara do, velho Ah, pense pra do bom Você já sabe arrumar e eu já sei tirar a água Já tamo bem A gente bateu em que? A gente tá mó longe Porra, longe que é agora, né Porque a gente quase entrou na ilha lá, fi A gente foi quase em cima da mulher lá Falou, opa, tudo bom, velho Vote É pra eu votar O meio é igual o seu Pra que que eu vou votar? É, vota aí, velho Foda-se Votei Aí, pronto Que missão, vamos ver Vai, mano Que demora, velho É Ah, prenda um mapa Vou prender esse aqui E aí Acabou? É isso? Half of day long Embarque on this Initiate on voyage In service of treasure Gold Roards A gente tem que achar Gold Roards Que porra é essa? Vê se tem no mapa aí Essa véia não tem bala de canhão, moço Ih, tem sim Tá, mas que porra de ilha é essa aqui, viado? Nossa, como é que eu vou saber que porra de ilha é essa? Tá, nossa A gente vai ter que achar essa ilha, viado Puta que me pariu Os caras querem foder, né? Pra colocar na onde? Lá embaixo Ah, não pode carregar não Quero dar um tiro Carrega, ué? Vou dar um tiro Vou dar um tiro Tiro o teste Tiro o teste Ah, véi Aí o jogo tá de sacanagem, mano Será que é essa aqui? Eita, cozão Ih, vou acertar Ih, acho que eu peguei alguém, mano Acho que eu peguei Ah, onde coloca? Aqui, ó Achei! Ai, tem um X marcado, velho A gente tem que achar esse X lá no meio da ilha Aham, exatamente Ó, e a gente não tá tão longe, mano A gente tá aqui, ó É só a gente ir reta e um pouquinho pra esquerda, mano Dá bom, dá bom Ó, reta um pouquinho pra esquerda Deve ser aquela Deve ser aquela ilha ali, ó Não sei, foda-se Vambora Essa aqui é a parte de trás, mano Eu não sei porque você tá olhando pra cá, velho Ah, é? A parte da frente é do outro lado do animal Ah, então é ali, ó É ali mesmo que eu tinha pensado Preparar a âncora Vambora Vai dirigir agora? Não, não vou dirigir Só tô colocando um pouco pra esquerda Pra não dar merda, né? Porque a gente tá do lado de umas pedras Tá de boa, relaxa Vai lá, vai lá Vambora, vai lá Não, vai lá, vai dirigindo Tô em casa, tô em casa Vambora Pode ir, pode ir? Calma aí Vai na miúda aqui A gente tá perto da pedra Aí, boa Como nada A gente tá indo rápido, eu acho É, é só a gente não ir rápido Quando tiver em cima da ilha, tá ligado? Não, tô indo Tá bom Pra guardar, eu coloco o item na mão E vai Ah, obrigado, Dudu Depois eu percebi Ai, meu Deus do céu Mano, é em guia reta que você tá indo, velho Eu tô indo, velho Relaxa Tá de boa Você já achou? Então não precisa ficar aqui no mapa? Eu acho que é aquela ali, mano Não tem outra ilha É aquela ali Tá de boa Só curtir a viagem aí Acho que eu tô com uma varininha Ah, já tô E meu irmão, a gente não fez nada até agora Mas foi engraçado já Mano, mas essa aqui do lado, ó Que a gente tá passando Essa é minúscula aqui? Não, é porque essa aqui é uma parte Aí tem um monte de areia E tem outra parte lá, mano Lá onde? É aqui mesmo, velho É aqui mesmo, é aqui mesmo Esquerda, esquerda Ah, agora já passou Pera, 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 pera Deixa eu dar a volta Ali no mapa parece um bagulho mó grande, mano Parece mesmo Essa merda minúscula aí, velho Eu achei que era aquele Que tinha um pedaço faltando Pera aí, pera aí Ó, eu vou chegar perto da ilha Para de tocar essa merda, desgraça Eu vou chegar Eu vou soltar a âncora Não, 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 não Pera, eu vou chegar mais perto, pô Deixa eu dar a volta aqui Vou soltar, eu vou soltar a âncora Aqui deve ter tubarão Pera aí Mano, eu vou ter que abrir A gente já vai ficar rodando Aham Pera aí, eu vou abrir aqui E depois eu volto, mano Não vai rolar assim, não Ai, meu Deus do céu, Berg Aprende a atirar e por rápido Tomara que se eu, a primeira coisa que eu vou comprar é um instrumento novo Tomara que tenha músicas novas Não tem instrumento novo, velho É só mais bonito, eu acho Mas você não ia comprar roupa? Mudou de ideia? Caralho, que merda, mano Eu uso mais música Eu tô vendo Ô, Fabio, presta atenção pra parar logo nessa merda, mano Ô, levanta um pouco Levanta um pouco o bagulho aí, mano Pra não ficar tão rápido, velho Levanta aí, levanta aí Já prepara pra jogar Já prepara pra jogar Só falar Calma aí Pode jogar Aê, boa Subi tudo, subi tudo Boa, boa, boa Boa, moleque Vambora Ó, tem um bicho ali, mano Tem um bicho ali, Fabio Na sua esquerda Eita, cuzão, não é bicho não Não é bicho não É bicho sim, porra Ih, cuzão Tem mais um, tem mais um Ô, tem madeira aqui Tem mais um não Cabo, cabo, cabo Tem madeira aqui, mano Eu matei um Eu matei um também Ó, aqui tem madeira Aqui tem bala de canhão Aqui tem banana Vamos pegar banana Eu vou comer uma banana Só pra ficar full Eu também vou Pronto, fiquei full Pega outra banana aí Depois a gente guarda Mantenha aí Tem muita bala de canhão, velho Ah, a gente tem muito Bala de canhão e madeira Será que compensa, gente? Ó, a gente tem madeira, mano Ô, Fabio Agora a gente tem que achar no mapa Ei, tio, sai daí X1 aí X1 na faca Vou tirar X1 na faca Foda-se A gente tava aqui Ih, tá aqui do meu lado Tá do meu lado Eu ouvi Ih, tá vindo Fica brincando com ele aí Que eu vou Ih, cuzão Pode ver Fica brincando aí Que eu vou achar o bagulho Vem aqui Fica perto de mim Pra você ficar matando os bichos O bagulho deve ser Eu acho que deve ser por aqui, mano Ai, ai, caralho O bicho aqui Filha da puta Pera aí, ó Pô no cu, você tá correndo Pera aí, mano Pera aí, ó Pô no cu Boa, viado Paga muito Tá, deve ser por aqui, mano Ai, velho Corre Não, que corre, velho Tem que Pegar aqui no chão, ó Achar aqui no chão, mano Salve, mãe Manda a mãe dar um salve aí Pra galera da live Mãe Ignorou Ah, o bicho aqui Ah, o bicho aqui Ah, o Fábio Porra Calma aí Tô matando aqui Matei dois Matei mais um Tem bicho pra caralho Nessa merda Eu fui lá longe Caçar Mano, deixa eu ver Aqui não dá pra saber Onde a gente tá, né Isso que é legal Ah, mas é óbvio Senão ia ficar muito fácil, pô Porra, velho Mas aí Fiquei por cima, ô caralho Não, mas aí, ó A gente tem que ter Mais ou menos noção, pô Ó Ó, a gente entrou aqui Ó, a gente tava ali embaixo A gente passou aqui, ó Pô, tem como dar zoom nesse mapa? Não, não tem como dar zoom Isso que é foda Pô, mas os bichos ficam nascendo, mano É meu, é meu É meu, é meu É meu, é meu Faz o robô ainda Ih, nasceu um aqui Cadê? E aí, pô no cu? Não, acho que é mais pra frente É mais pra cá, ó Tá pra cá E aí, pô no cu? X1? O meu irmão tá adorando esse bagulho Ihhh Pus é X1 Acho o bagulho aí, ô animal Não, vai, fica matando ele Eu procuro Eu acho que é pra cá, mano Não é, mano Nossa Tá acabando minha bala Não vou usar mais tira Calma aí Porra, vai merda Vai na porrada mesmo, véi Olha, essa ilha tá muito estranha, véi Tá muito pequena essa porra de sair Esse mapa aqui, mano Ah, esse matagal dos infernos também Tá, peraí, vamos lá Não criamos pânico, galera Vamos lá A gente chegou na ilha aqui, ó Aqui é o começo da ilha Cadê? Morri Eu vou morrer Cadê? Eu não sei do que que eu tô apanhando, véi Muito mato Muito mato Come banana Come banana Come banana Porra, esse bicho é mó forte, véi Ah, sei que é burro, mano Porra, eu tava apanhando ali pro mato, véi Deixa eu voltar pra minha bagaça Ah, o bicho saiu de novo, mano Aqui é o começo da ilha A gente vai andando aqui Ó, vai andando Mano Aí, ó Esse daqui Ah, vai tomar no cu, mano Essa daqui É essa parte aqui Beleza Aqui, ó Pedra Ó Fica brincando de mata-mata aí, Fábio Isso aí Eu tô, porque eu já te esqueci Eu já nem sei mais o que você tá, amor Eu tô atrás de você, amor Aí a gente passa aqui, ó Vai um pouquinho pra dentro da selva Tem que dar pra dar zoom nessa merda Um pouquinho pra dentro da selva Tem um caminho Eu acho que é esse daqui Porra, aqui, velho Tô com medo dessa água, velho Porra, mas tá difícil, hein Pelo que eu digo Porra, mas não para de vir bicho, mano Atraticei, Fábio Eu não sei se é aqui Eu tô tentando ver Mas os bichos não deixam, mano Rapidão Ah, caralho Que isso? Cuidado aí Mano, eu vou morrer Porra, não para de vir bicho Porra, que desgraça esses bichos, mano Chato pra caralho Vem aqui pra fora Deixa eu ver Vamos tentar É, mano Tô tentando Mas vem muito bicho, moleque Não tem como Deixa eu comer uma banana aqui Banana Naná Ó, a gente entra Pela ilha aqui A gente tava Lá no começo da ilha Lá no... Do lado direito, tá certo Não, do lado esquerdo Aquilo lá, porra É a nossa direita, velho Não, esquerda, mano Foda-se Tá a nossa esquerda pra vocês, velho É esquerda aquilo, nego Tá bom, mano Meu, você tá vendo o mapa mesmo? O mapa aqui Eu, cara, não é possível Galera, isso aqui é a esquerda e a direita Não é possível, mano A Cintia falou que é mais pra trás Não é mais pra trás, mano Aí não tem sentido esse bagulho Não é do lado da pedra É, eu acho que é, mano Tava batendo por aí, ó Calma, calma Ai, ai, ai Calma em banana Não morre não, pô Tem banana pra caralho Tá aqui, ó Aqui, ó Eu acho que deve ser por aqui, mano É, então, exatamente Eu tava batendo aí, mano Não tava, não Ó, o bicho vindo, ó O bicho vindo Aqui, achei! Achei! Uhul! Cuidado que tem Tá vindo o bicho Cuidado que tá vindo o bicho Eu sei, eu tô esperando É, um pau no cu Uhul! Eu sou bom pirata Amassando aí que eu tô desenterrando Boa, Marujo! Ah, já se enterrou Pega ali Pegamos Vambora Vamos subir aqui Ô, Fábio 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 Ah, tá Você tinha caído Vou pegar mais banana aí, véi É, eu peguei Lotei de banana Acalma aí Deixa eu comer uma banana E vou pegar mais banana E agora, galera? Onde que eu põe essa merda aqui? Onde que eu põe essa merda? Na verdade, como é que eu solto isso? Se não sabe, aperta RT, mano RT e joga Não, já apertei Não, não apertei RT, não Deixa eu ver Será que é aqui? Larga no chão Se eu tenho que ser um pouco menos real Ah, beleza Pera Ali, boa Calma Ainda não Ah, já soltei Caralho, o bicho é apressado, né, véi? Porra, aqui perto Ih, tem que pegar o baú Tem que pegar o baú Vou pegar, vou pegar Cuidado com o tubarão Ai, cacete Ô, você quer comentar realismo nesse jogo? Você tá tocando o bagulho embaixo da água, mano Vai se fuder Então, mano Era pra deixar tudo real Ô, Pedro Podia ter mandado uma mensagenzinha, mano Mas obrigado pelo saber, irmão Sete meses é nóis Tamo junto Dá pra dar pra ele, não? Tem céu Quanto que você ganha nessa porra? 45 reais Vai a merda Dá pra você comprar um nele ainda Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Ô, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Sendo doidão no like É nóis Woo